Estamos de volta com o programa Marketing de Batom, hoje entrevistando a Alessandra Siqueira, que é jornalista especializada em comunicação corporativa, num papo muito gostoso, né Alessandra? O tempo passa rápido, você promete votar para nós continuarmos a falar sobre comunicação. Uma dúvida que todo empresário tem é o seguinte, não é nem dúvida, um empresário aposta uma assessoria e quer um retorno imediato. Qual é o prazo para ter um retorno quando se contrata uma assessoria? Um mês, dois meses, não tem prazo, você até antecipou alguma coisa no bloco anterior, depende do assunto, do tema, mas também para mensurar, se a gente fez uma boa contratação, dois meses, três meses, qual é o ideal? Quer dizer, depois de dois meses, três meses, não teve um retorno, não teve uma matéria, não relize nenhum jornal, nenhuma rádio, uma TV. Existe um tempo? Existe, eu acho que assim, tudo depende, na verdade, da intenção. Por exemplo, eu trabalho no curso Anglo aqui de Osasco, a gente inaugurou uma unidade nova, na época a gente contratou uma assessoria de imprensa, porque era um evento muito grande, a gente precisava de alguém para dar um suporte, não só o meu internamente, porque lá a estrutura é um pouco menor, eu trabalho sozinha atualmente. Então, existiu essa demanda, existiu essa necessidade, naquele momento, de contratar assessoria de imprensa. E foi um sucesso, porque teve um retorno de mídia muito grande. Mesmo que vocês também tinham morte, tinham um assunto pontual, né? Exatamente. Tem uma pontual que dá para ser explorado. Então, eu acho que é muito legal para o empresário analisar isso. Até que ponto eu tenho, por exemplo, assunto todo mês, ou assunto a cada dois meses, para contratar uma assessoria por mês. De repente, esse custo vai me pesar muito mais do que, de repente, eu contratar por demanda, por job, que é como a gente fala na área de jornalismo. Então, de repente, às vezes vale a pena ele trabalhar por job, ou então a demanda começa a ser maior, a gente começa a ter eventos culturais, como a gente está começando a desenvolver lá no ângulo. Tem um monte de temas que a gente abre a escola para a comunidade, simulado, aberto, por exemplo, de Enem, que tem agora o Enem aí, né, chegando. Então, nesse aspecto, de repente, valeria a pena a gente ter uma assessoria de imprensa por um tempo maior, porque isso vai dar um retorno para a gente melhor. Então, eu acho que é muito importante para o empresário analisar isso também. Até que ponto, assim, eu só quero ser notícia ou eu tenho notícias para oferecer. Agora, eu vou falar um pouco do ângulo, então, que é uma rede conhecidíssima, é uma franquia, não é verdade? Isso. Há quanto tempo o ângulo está aqui em Osasco? Olha, aqui em Osasco, ele está desde 1976. Começou com o cursinho para vestibular. Aliás, o começo da rede ângulo foi através do cursinho, depois passaram a ter o ensino infantil, depois... Não, foi assim, foi de trás para frente. A gente começou com o cursinho, ensino médio, ensino fundamental e agora o infantil, né? E no ângulo de Osasco é interessante porque a gente começou muito junto ao ângulo São Paulo, que é a unidade do ângulo que foi vendida, inclusive, ano passado para a Editora Abril, né? Para abrir o educação. Então, assim, a gente viu todo esse crescimento internamente, né? Porque também abrimos o cursinho para vestibular primeiro, depois a gente ofereceu o ensino médio, o ensino fundamental e infantil. E como trabalha a concorrência? Hoje, quem é o concorrente, vamos dizer, no caso, não falando da rede ângulo, o bom da TV Osasco, do Marcos de Batão, que você pode falar. Aqui não tem aquela coisa, como é que chama aquele produto, aquele produto, viu? De sabão em pó. Não, aqui a gente pode falar abertamente, né? É verdade, verdade. É mesmo porque nós ficamos muito felizes em tê-la aqui conosco, a oportunidade de falar de marca, falar das empresas. E aqui no TV Osasco, nós podemos falar de grandes empresas, porque nós somos grandes e queremos crescer cada vez mais. Com certeza. Me diz o seguinte, qual concorrência? Como é que você trabalha? Como precisa citar, onde é a concorrência, mas qual é a dificuldade? Porque a concorrência nossa, no caso hoje do ângulo, por exemplo, concorrente não são só as outras escolas de idiomas. Hoje até uma loja de calçado, nosso concorrente. Por quê? O assalariado, ele tem X ao mês. Ele quer pôr o filho na melhor escola, ele quer pôr uma escola de inglês, ele quer viajar. Então, precisa pensar. Eu vou pôr meu filho numa boa escola particular? Eu vou pôr numa escola mediana? Nem conversação, eu ponho meus filhos em atividades extra, no curso de idiomas, no informar. Tem muito isso hoje. Às vezes tem escolas que tem até essa parte complementar na própria escola. A gente tem algumas situações nossas, por exemplo, em inglês, a pessoa faz lá dentro mesmo. Por exemplo, tem como complementar, mas que não é o essencial. A gente sabe hoje que, infelizmente, o nosso ensino é falho, seja particular, seja do governo. Por quê? Porque eu tenho escola de idiomas há 20 anos. Por que existe a minha escola de idiomas? Porque existe sistema falho. Por quê? Mas o idioma inglês, espanhol, não é o essencial de um curso como o ângulo, com os cursos. Isso não é o vital, né? Por isso que existe um curso de 4 horas, 5 horas semanais ou mais tempo semanal. Mas como fazer, qual o trabalho, então, que a comunicação cooperativa exerce na rede de vocês para que o aluno, para fidelizar esse aluno? Quais transações? Isso é uma coisa muito legal, porque foi um desafio que me foi colocado quando eu entrei no ângulo há dois anos atrás. Além dessa área de comunicação, eu assumi uma área que chama parcerias. Então, na verdade, a gente vê a concorrência em algumas situações como parceiros nossos. Por exemplo, a gente tem uma unidade no Alphaville e no Alphaville tem o Mackenzie. Então, o Mackenzie tem ensino médio. Eles podem ser nossos concorrentes diretos se a gente for falar de ensino médio. Só que eu tenho curso pré-vestibular no ângulo. Então, eu estou formando, estou fazendo com que aqueles alunos estudem, de repente, para entrar na faculdade do Mackenzie. É que você capta aquele que acabou o ensino médio, vá para... Então, está vendo a disparidade? Vai fazer o vestibular depois de prestar. É complicado, porque apesar de a gente ter concorrência direta, a gente também tem parceria direta. Então, existem essas situações. Eu tenho parcerias com escolas estaduais. Então, a gente tem uma troca de coisas que são feitas com as escolas estaduais. A gente, por exemplo, oferece para eles simulados, para eles aplicarem para os alunos. É uma coisa que eles não teriam uma estrutura, de repente, para fazer na escola estadual. Então, a gente oferece as provas, faz a correção daquelas provas, entrega um boletim individual de desempenho para cada aluno, como que eles foram naquele simulado que eles fizeram e tudo mais. O nome do ângulo acaba indo... Então, a proposta é que a empresa seja sempre lembrada em várias situações. Só que com o mote de prestar o serviço. Eu acho que isso é até mais importante para o caso de uma escola, para a área de educação, porque a educação, como eu ouvi um dos nossos diretores falar um dia atrás de uma convenção, a gente vem de futuro. A gente vem de... A formação de uma pessoa, né? Então, é legal que a gente possa, de repente, transmitir um pouquinho disso para que as outras pessoas saibam o trabalho que a gente faz. Nas cinco cidades onde a gente tem unidade, nós somos primeiro lugar no Enem. Então, por que não ajudar a que essas pessoas também tenham uma boa colocação, um bom empenho? Então, a gente tem parceria com a Fundação Bradesco, a gente tem parceria com escolas particulares próximas de nós, da região. Por quê? Porque tudo é troca. E o fortalecimento, então, através das parcerias. Exato. Os pais ainda se preocupam com preço ou com qualidade? Ou é uma composição de cesta? Qual a preocupação hoje que você detecta? Eu acho que ninguém deixa de se preocupar com preço. Mesmo que seja uma pessoa que tenha uma situação financeira boa, é lógico que você quer saber do que o seu dinheiro está sendo gasto. Então, o que acontece muito nas situações nossas de atendimento é isso. Ah, preço. Não, mas tudo existe uma justificativa. Qualidade gera um retorno. É que, às vezes, a coisa é tão intangível, né? Vender educação, vender o serviço. É tão difícil de você, às vezes, mensurar isso, que só ali, na hora que a gente traz a pessoa para dentro da escola, apresenta toda a metodologia, todo o sistema de ensino que é oferecido, aí que eles vão realmente entender. Porque é uma coisa muito difícil, né? Da gente falar só 60% dos nossos alunos no ano retrasado passaram na USP. Amanda, vamos fazer uma... o tempo vai rapidinho. Eu quero explorar um pouquinho, como eu comentei logo no começo, nós, esse programa voltado também, ou especialmente as mulheres empresárias. Como nós estamos quase no finalzinho, eu gostaria de saber você quanto empreendedora, quanto mulher, vejo que você é casada, tem filhos? Verdade, ainda não. Ainda não. Eu não tenho filhos. Existe no meio corporativo, muitas jornalistas que prestam serviços para outras empresas, ou elas estão mais voltadas a outras áreas? Qual o número de mulheres que estão hoje nesse mercado de trabalho? Olha, eu, assim, eu não tenho dados concretos para te apresentar. Mas até a experiência do dia a dia, dos colegas, né? Da gente conhecer as pessoas, eu percebo que tem muito mais mulher na nossa área do que homens, né? Mas, assim, o que acontece é que quando o funil vai fechando, aí a gente vê mais destaque para os homens. que acabam se sobressaindo mais. Então, até faz uma pesquisa, por quê? Que tanto no marketing, quanto no jornalismo, os homens acabam se expressando. Isso acaba acontecendo, né? E nós somos bons profissionais. Eu sou da área do marketing e, realmente, hoje, me pediram o nome de dois ou três grandes publicitários. Nós vamos para Ganais, nós vamos para Washington, Veto, nós vamos, enfim... Acaba não tendo nome feminino. E temos bons homens femininos. É muito difícil lidar, hoje, você ainda não tem filho, mas você terá, né? Como é para a mulher moderna, hoje, tentar transitar nesse mundo da vida pessoal e a vida empresarial? É difícil, não é? Ou a mulher é capaz de tentar ajustar essas duas facetas da vida? Facetas, né? Não, olha, o pessoal, às vezes, até fala, ah, não, é fácil e tudo mais, né? Eu me casei há três anos e, até eu me adaptar com as novidades de ter a casa toda para cuidar, o marido, a atenção e tudo mais, a gente tem, realmente, alguns ajustes aí que têm que ser feitos, né? Mas, mulher adora fazer tudo ao mesmo tempo, né? É importante a mulher trabalhar hoje, né? Com certeza. É importante para ganhar o dinheiro dela? É, sim, ter a independência financeira e tudo mais, né? Ou, pelo menos, ter aquele teu dinheirinho para poder fazer as tuas coisas, dar o apoio ao marido. Eu acho isso muito importante. E, assim, mulher é incrível da gente, né? Não dá para a gente fazer uma coisa só, né? Você define sucesso, como você define sucesso? Sucesso de uma mulher? Puxa! Rapidamente, porque nós estamos quase ao finalzinho. Difícil, viu? Eu acho que, assim, é serenidade. É você não ter... Lógico que, mesmo com sucesso, você tem preocupação. Mas, eu imagino que, assim, ter sucesso é você falar, poxa, agora eu estou bem mais tranquila. Então, eu imagino que serenidade é uma palavra que... Serenidade, aliás, é o que muitas de nós precisam. Eu, por exemplo, sou ditada. Com certeza, né? Serenidade. Nossa, acho que valeu para mim. Isso foi para mim, hein? Acho que o sucesso acabou, né? Foi para mim isso aqui, né? Foi um pouco com isso, né? Alessandra, promete votar? Porque hoje, eu sei que foi corrido, passou muito rápido, muita coisa para conversar. Mas, eu quero te agradecer e agradecer especialmente você que nos assiste. Toda semana, semana que vem, estamos de volta no Marketing de Batom. Entre no site www.fadoesleman.com.br e contato arroba fadoesleman.com.br. Estou, aos poucos, respondendo o e-mail que você nos encaminha. TV Osasco e Marketing de Batom, agradeço. Uma super tarde para vocês. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho